certamente começou a rasgar o fiofó, olha só, meu Deus, olha lá, o ovo pontou lá, o ovo pontou, ó, pontou, vai sair, ó, ó o branquinho lá, ó, o ovo pontou, gente, vai sair agora, ó meus amigos, olha só a dificuldade que essa franga tem aí, ó, essa é a primeira vez que ela está tentando botar o ovo e veja só como é difícil, como é complicado a vida das galinhas, olha só o sofrimento que ela está passando aí, gente, ó ó, aí está agoniada aí, ó, colocando força para ver se o ovo sai, porque é a primeira vez que ela está colocando, está vendo, botando o ovo está vendo que ela subiu até no lugar errado, porque não tem experiência ainda, olha lá, ó, está botando força para ver se o ovo sai, coitado, ó, rapaz, isso aí deve estar uma agonia braba, cara, ó, a situação do coitado, ó, gente, olha só, olha lá, o ovo pontou lá, o ovo pontou, ó, pontou, vai sair, ó, ó, o branquinho lá, ó, o ovo pontou, gente, vai sair agora, ó, vai sair, quer ver? Saiu, ó, rapaz, saiu, cara, olha só, que alívio essa franga, não deve ter passado, chega a estar rupiada, foi a primeira vez que ela botou o ovo aqui, ó, eu estava acompanhando aqui o ciclo dela e foi a primeira vez, aí, rapaz, ó, um recado aqui para você que acha que ovo de granja é caro, quando você falar que ovo de granja não, de caipira é caro, quando você falar que ovo caipira é caro, veja e analisa e reflita no sofrimento que essa galinha teve aí para botar esse ovo pela primeira vez, veja como essa coitada sofreu, vai lá e fala com ela que ovo de caipira é caro, olha o sofrimento que essa coitada teve, mas que fragante impressionante, hein, galera, que fragante incrível, aqui diretamente da minha casa, eu tenho altos fragantes aqui, incrível aqui, viu, diretamente da minha casa, olha só, agora ela está feliz, vai sair agora, liberou o tom já, né, agora vai sair de boa, tranquila aí, ó, mas o que a coitada passou foi a pura, vou mostrar o ovo para vocês, você vê, ó, chega, tem risco, risco de sangue, certamente começou a rasgar o fiofó, olha só, meu Deus! Essa é a minha criação de galinha, galera, ó, é pouca, mas é muito satisfatório criar galinha, viu, ó, tem mais ali, ó, e aqui, esse daqui, ó, esse daqui é meu amigão aqui, ó, aqui, ó, meu amigão aqui, ficou órfão, pequenininho, e agora já está desse tamanão quase, quase virando galo já, ó, e essa é minha criação de galinha, esse é um galo, galo índio aí, ó, já formado, não é galinha, é frango, né, que a espora está curta, mas olha só a minha criação de galinha, viu, aqui eu criei nesse quintal lá, onde você está vendo, depois daquela casinha, tem mais uma galinha com outros pintos lá também, que acabou de nascer, e essa é a criação de galinha que eu tenho aqui em casa, tem uma galinha que o ovo é gigante, a galinha que o ovo dela dá dois do ovo da galinha normal, bem gigante mesmo, e aquela lá foi a franga que, a franga que botou pela primeira vez, que estava se lascando, agora já estão botando aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, aqui, aí, ó, já casei um, fiz uma casinha aqui para ela, já está botando aqui de boa aqui, ó, tem, já peguei ovo aqui, já tem aqui mais três, ó, e essa é a vida, ó, esse aqui é o folgadinho aí da turma, Então é isso aí, galera, valeu, obrigado, deixa um comentário aí no vídeo, e dá um like aí para nós fortalecer o canal nosso aqui, valeu, rapaziada!